A serra circular para metais de 5 e 3 oitavos de polegada, 126 milímetros, a bateria de 18 volts de íons de lítio M18 da New Wall. Essa serra leve e compacta oferece toda a potência de que você precisa para cortar metais e hastes estruturais. Seu design arrojado oferece maior controle para facilitar cortes suspensos ou em espaços confinados. O exclusivo motor de 4 polos da New Wall fornece a velocidade máxima de 3.600 RPM, que proporciona cortes até 20% mais rápido comparado com concorrentes. O tempo de operação de trabalho estendido desta serra proporciona até 200 cortes por carga, o que assegura menos tempo de inatividade no local de trabalho. A lâmina com dentes de Ouidia proporciona cortes lincos em uma grande variedade de materiais. É fácil obter cortes precisos com a poderosa luz LED e guia de corte. Esta ferramenta é compatível com a bateria de 18 volts de íons de lítio Red Lítio Compacta ou XC de alta capacidade para proporcionar maior produtividade. Para cortes rápidos e precisos, nada é melhor que a serra circular para metais de 5 e 3 oitavos de polegada, 165 milímetros a bateria de 18 volts de íons de lítio M18 com sistema Red Lítio da New Wall.